Então aquela menina que desapareceu, né? Logo no começo, era esse Gastron. Aqui, cuidado! Caramba, velho. Cuidado quer dizer que se você quer puxar, puxa, sim. E este que vai aparecer, o que será, o que será? E o Halter apareceu, né? Aí ele faz isso que ele acabou de fazer. Ele tira o... e vai lá pro ginásio da Sabrina. Eita, o que é isso? Opa, galera! Estamos aqui com o Pokémon Ash Grey. Aqui no canal Royal Duplay. E sejam todos muito bem-vindos! Aqui é a nossa série. E a gente parou, galera, lá na cidade dos Fantasma. Lá dos Trem Fantasma, né? É a cidade de... Aquela torre fantasma. Acabei não recordando o nome da cidade lá. Ai, você é louco, meu. E, mas beleza, lavanda, né? Finalmente. Lavanda e... A gente parou aqui, galera. Por que a gente parou aqui? Porque eu vim... Eu acabei não fazendo algo aqui, ó. Que eu deveria ter feito logo quando a gente chegou aqui nessa rota. Eu não sei se vocês lembram. Apareceu uma menina aqui pra gente do nada, né? Ela apareceu aqui e sumiu. Vocês lembram dessa parte? Não! Não! E... Eu tinha que vir aqui falar com esse... Essa pedra aqui, né? No caso, é a pedra da menina. Deixa eu ver. Não é isso. Quanta falação! Caramba! É? Chega! Ah, tá. Beleza. A gente falava com essa pedra aí e a gente encontrava esse fantasma que a gente encontra lá na torre de lavanda, né? Mas só que os nossos pokémons vão ficar com medo de batalhar com eles. Não vão querer batalhar. A gente foge do mesmo jeito que acontece lá. Beleza. Aí você fugiu do... Do fantasma. Agora você vai falar de novo com a pedra. Fica direito. Beleza. Não. Você... Toda vez que você falar com ela, você vai... Vai batalhar com esse fantasma. Beleza. Basta falar... Ô, Josh. Basta... Mas que... Basta falar com a pedra uma vez. E você vem falar com essa velhinha aqui, galera. Aí ela vai falar do... Do um antigo... É... Uma antiga lenda que a... Essa estátua... É... Vira um fantasma e tal. É... Fantasma da Donzela, né? É... Do pico da Donzela. Mas... Nada mais é do que um pokémon, né? E ela deu um... Um item pra gente. Que a gente consegue... É... Identificar o fantasma, né? Pra se livrar do fantasma. E esse fantasma não era o fantasma da Donzela. E sim... Era um Gastron, né? É o quê? Um Gastron brincalhão. E ele ficava assustando as pessoas. Fingindo que era a menina. Então aquela menina que desapareceu, né? Logo no começo. Era esse Gastron aí, ó. Olha como ele se transforma na menina. Então era isso aí. Olha, ele é velhinha também. Haha. Ele se transforma em qualquer tipo de pessoa. Então... É isso aí que aconteceu. E isso que a gente tinha que fazer. Para poder... Conseguir enxergar os fantasmas lá da Torre de Lavanda, né? Já que agora a gente já sabe o que era para fazer. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai voltar lá para a Torre de Lavanda. E vamos entrar lá. Finalmente. Beleza, galera. Estamos aqui na Torre de Lavanda. E vamos entrar, né? Agora podemos enxergar os pokémons. Só que... É tudo escuro lá. Como vocês puderam ver, né? Então vamos lá pesquisar o quê que tem. Eu só queria ter Max Repel, né? Ou Repel, né? Tanto faz. Aqui... Cuidado! Caramba, velho. Cuidado com essas... Com esses negócios. Oh, já. Agora a gente pode ver o fantasma graças ao... Mas... Eu não vi ele. Eu estou vendo ele. Espera aí. Eu acho que eu tenho que dar para o meu primeiro pokémon, né? Para eu poder... Ver esses fantasmas. Deixa eu ir aqui na mochila. Ver o item que ela me deu. Cadê? Aqui, ó. Aí vamos... Dar para o ar todo. Já que ele está na frente. Ele estava segurando outra coisa. Ele vai segurar... Ele estava segurando o óculos, né? Ainda assim ele não consegue ver, velho. Que meleca é essa? Tá, beleza. A gente vai pesquisar aqui. Já já eu volto. Beleza, galera. Eu estou aqui na mansão. Eu dei uma pesquisada, galera. E a gente não precisa de nenhum item. O que a gente precisa fazer é um percurso. Que nem o Ash fez. Você vem para esse lado. Você vai encontrar uma porta aqui, ó. Você entra e está aqui. Vai ter toda essa mesa aqui deliciosa de jantar. Beleza. Você ignora tudo isso e vem aqui, ó. Aqui vai dizer que... Se você quer puxar, puxe. Sim. E este que vai aparecer... O que será? O que será? O que será? Que meleca é essa? Que raio de doido isso é essa, pá? O que está acontecendo? Aí... Será que vai aparecer alguma coisa? Vocês lembram do anime, né? Que... Lembram do anime que o Ash encontrava com esses pokémons brincalhões aí? E o Halten apareceu, né? Aí ele faz isso que ele acabou de fazer. E ele tira o... É... Ele tira o... É... Ele tira aí o... A nossa alma do corpo do nosso boneco. E leva para esse lugar aí, ó. É um lugar onde ele ficava tanto com o Ghastlin e o Genga, né? E ele queria apenas brincar com o Ash. Vamos falar com ele aqui e vamos ver o que acontece, né? Tá... Passar tudo isso que eu não estou entendendo nada. Ah... Aí ele volta, né? Com o corpo para cá. Eu posso sair... Oh! Beleza. Eu não posso sair daí, né? O que está acontecendo? Ah, eu voltei. Aí a alma volta ao corpo normal de Runildo, né? Eu posso sair? Eu não estou entendendo. Eu posso sair... O que é que é? Tenho que falar com o Ghastlin. Continuar... Ah, tá. Eu tenho que falar com ele, eu acho. Beleza. Falamos com ele. Eu tenho que apertar aqui de novo, sei lá. Apertei de novo. Que meleque é essa, velho? Eu estou entendendo. Seis horas e meia depois. Agora que foi. Tá. Estou vendo o que está acontecendo. Três dias depois. Beleza, galera. Estou aqui de volta. Eu sou uma anta e quadrada. Porque... Porque eu já poderia ir embora, né? Eu fiquei lá que nem um... Um... Um maluco. Um maluco. É, ué. Hum... Tá, eu tenho... É o seguinte. Você viu que a minha equipe está completa. Por isso que o Hunter não vinha. Ele quer se juntar à minha equipe. Eu não estava entendendo o que está acontecendo. Então... É... Eu tenho que ir aqui no laboratório. Do Professor Aki. Depositar um Pokémon. Não vai ser você. Vai ser o Butterfree. O Butterfree vai ser depositado. E eu vou lá pegar o... O Houter. Houter, né? Houter, Houter. E é isso que estava acontecendo. Por isso que eu não estava entendendo. É que eu falava com o Houter. E ele não vinha, velho. Eu sabia que ele queria se juntar à nossa equipe. Mas a nossa equipe estava cheia. Então você tem que vir aqui com cinco Pokémon. Agora sim. Houter se junta à sua equipe. Agora sim. A gente sai. E vai lá para o ginásio da Sabrina. Eita, pá. O que é isso? É a Team Rocket. É a equipe Rocket. Aí eles querem mais uma batalha. E você batalha mais uma vez com a equipe Rocket. A equipe Rocket. Pode vir. Beleza. Já mandaram o Hex aí. E... Tem o Coffee depois, né? Beleza. O Houter consegue essa vitória. Com certeza. Você vai voar, equipe White. Ah, mas só que ele... Esse... Esse Hex dele está no nível 28, né? Droga. Beleza. Ele aguentou bem. Eu acho que o nosso Hortodo consegue. Ah, vocês estão vendo aí que o nosso Hortodo está no nível 23, né? Sim. Eu upei ele nos matinhos. Porque eu queria que ele aprendesse o Bite. Esse mesmo Bite que o Hex está usando aí. Já que ele aprendeu. E... Vai ser muito útil lá no ginásio da Sabrina. Apesar do... Do Pokémon da Sabrina vai estar no level bem alto. Nível 35. Vai ser palha. O nosso Hortodo. Ai, troca. Ai, ai. A TUDO. Beleza. Vou ter que te tirar daí, meu amigo. Você não será derrotado por esse cofre maldito. Cara, é muito chato. Esses negócios aí de ficar envenenando o nosso Pokémon. Esses bichos são um lixo. Beleza. Ele vai querer envenenar, mas não vai dar certo. Porque o Nudo Queen também é um Pokémon do tipo veneno. Então... Ferrou. Se ferrou nessa. E vamos dar um Shock Wave. Onda de choque. Ai, ele aguentou esse cofre. Cofre nojento. Tá, beleza. Mais um Onda de choque. Beleza. Conseguimos. Finalmente. O Coffin foi derrotado e a equipe Rocket mais uma vez levou farela. Você venceu a equipe Rocket. É. Vamos decolar. Vamos decolar de novo. Vamos decolar de novo. Beleza. Agora... Agora... Agora sim. Vamos sair daqui. Dessa mansão. E vamos para lá para o ginásio da Sabrina. Mas primeiro. Vamos curar aqui. Coitado do nosso... Do nosso ar todo. Cura o ar todo para nós, enfermeira Joy. Por favor. Agora sim, galera. Vamos voltar lá para o ginásio da Sabrina. Beleza, galera. Estamos aqui na cidade de Safron. E vamos agora enfrentar... O que que é, velho? Sai da... Sai da frente. Tá. E aí? Tá. Agora sim eu vou entrar. Deixa eu só certificar aqui. O... O Halter. Se o Halter está aqui, está aqui. Porque no anime, galera, o Halter acaba fugindo, né? Ele não enfrenta a Sabrina. Ele nos dá esse toco, né? Tá, Sabrina de novo. Mas eu te venci. Lembra disso? Só lembra. Eu te venci. Tá. Eu tenho que mostrar o Pokémon fantasma, né? Tá aí. Cadê? Cadê o Halter? Caramba, velho. É doido. Ele foge mesmo, né? Aí a gente vai ter que enfrentar a Sabrina com os Pokémons que temos. Eu só espero conseguir vencer. Aí. Mandou o Cadabra agora. Cadabra. Cadabra. Cadabra tá no... É. Olha só essa... Vacilo. Vacilei. Vacilei. Caramba. Tá. É o seguinte. O que que a gente vai fazer? Eu preciso do bite do... Caramba, ele fugiu mesmo, né? Preciso do bite do nosso Arthur. Eu só espero que ele não use nenhum ataque ofensivo. Vai usar. É claro, né? Claro que ele usar. É. Foi mal. Foi mal. Observe. Eu comecei mal, cara. Eu deveria ter usado logo. Vamos ver. O Pikachu, ele sempre aguenta, né? Sempre aguenta o baque. Agora sim, a gente pega, cura o Arthur Doe. Já que a gente sabe que ele aguenta pelo menos um ataque, né? Da Sabrina. Do Cadabra aí. A gente usa o Bite. Ai, mas não recuperou toda a energia. Eu deveria ter usado a hiperpoção. Caramba, velho. Olha isso, velho. Que malandro. Pediu outro? Vai. Caramba. Eu vou perder, velho. Eu vou perder. Por que eu não usei a superpoção? E mais uma besteira. Eu deveria ter usado... Olha só, cara. Começou. Começou. Começou a bativaria. Agora o Arthur Doe não vai aguentar, velho. Porque ele usou esse calmamente, hein? A não ser que eu jogue areia no olho dele. Ele começa a errar. Não. Aguente. Pede outro não. Vai. Tá claro. Cara, usa calmamente, irmão. Mas eu vou perder. Não vou conseguir derrotar ele só com um golpe. Bait. Tudo porque eu comecei errado, né, cara? Josh. Joga, não. Não vê o que acontece, né? No anime, o Ash perdia também. E o Halton viria para ajudar ele por último, né? Olha isso. Esse cadáver é muito nojento. Eu fiz tudo errado. Você parece burro. Caramba. Romaneta mesmo. Fiquei sem pokémons. Sabrina venceu. E eu paguei até 1.044 para ela. Caramba, velho. Foi o centro pokémon. O Halton me deixou na mão, né? Aí lá vai eu de novo. Beleza, galera. Eu consegui aqui, galera. É... Deixar a vida dele um pouquinho, velho. É a minha chance de tentar vencer. Eu tinha que vencer ele para conseguir, finalmente, né? É... Fazer com que a história evoluísse. Porque toda vez que eu perdia para ele, galera... Eu voltava para o centro pokémon e tinha que vir aqui lutar com ele de novo. Mas, finalmente, eu consegui vencer a Sabrina. E como eu fiz para vencer ela, né? Ela me derrotava de primeira. Eu usei o Pidgeotto na frente. Eu joguei areia nos olhos do Pidgeotto toda hora. Toda hora jogando areia. Nos olhos do Pidgeotto já. Nos olhos do Cadáver. E ele começou a errar os golpes. E, finalmente, eu consegui. Aí, finalmente, quem aparece é o Halter. Me deixou na mão. Aí ele vai fazer aquela brincadeira com a Sabrina. Que ela vai sorrir. A boneca vai desaparecer. E tudo vai voltar ao normal. E vamos ganhar a Insignia também. Que rolê doido, velho. Mas, aí, conseguimos. Finalmente, a Sabrina foi liberta daquela boneca maldita. E conseguimos também o TM, calmamente. Beleza, obrigado. E o Halter vai ficar aí com ela e tudo mais. Vamos embora. E a cidade de Safran foi salva, né? Salva pelo nosso herói aí. E agora tudo voltou ao normal. Podemos ir para um lado e para o outro. E, se eu não me engano, galera. Deixa eu pegar aqui a minha Butterfree no centro Pokémon. Mas, primeiro, eu vou curar a minha equipe Pokémon. Porque foi dureza, velho. Aí, o Halter ficou lá com ela, né? É isso aí. Vamos pegar aqui a nossa equipe Pokémon. Retirar o Butterfree. Vamos ver se, finalmente, aceita o nosso Butterfree lá, né? BAM! 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 Cadê? Para cá, né? Para cá que ficava a menininha. Do... Aqui, né? A menina dos Butterfree. Finalmente, a nossa Butterfree vai. Sim, eu quero soltar a minha Butterfree. Ah! Não é? É isso? Tá. Beleza. Cadê? Butterfree. É esse aqui, o último. Vai lá, Butterfree. Seja feliz, minha filha. Meu filho. BAM! Agora, ele faz a dança com ela e ela não aceita ele. Que meleca, velho. Eu não entendi. Mas, beleza. Beleza. Depois eu vejo isso. Isso não influencia na nossa história. Vamos continuar para cá. Agora, aqui, a gente pode passar normal. Aqui tem um PC. Por que tem um PC aqui? Vamos continuar. Mas... Vou pegar essa Pokebola aqui. O que que tem aqui nessa Pokebola? Ó! Estranho, né? Mas... Ó! Tem um Monkey ali. Beleza. Essa história do Monkey vai ficar para um próximo episódio, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Pokémon Ash Grey. Aqui no canal Ruinho do Play, conseguimos a insígnia muito difícil da Sabrina. E vamos continuar nossa história no próximo episódio. Fiquem com Deus. E a gente se vê no episódio de Monkey Enlouquecido. Então é isso. Até mais. Um abraço ruim do Play. Fui! Família Play!